Música 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 Redbanks SLK Mk3 Terceira geração, branca Música Música Uma Volkswagen Kombi Teto alto Edição 56 Laranja É a primeira vez que eu vejo Nessa cor, possivelmente é customizado Não sei se saiu de fábrica Assim, mas eu acho que é customizado Muito bonita A cor é ótima, né? Laranja Também tem laranja nas rodas Uma Kombi 56 Edition laranja Olha só essa Fiorino Picape com frente atualizada Rodas em laranja Muito legal Então daí gente boa Projeto especial Da Fiorino Picape Música 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 Música